Eu andei pulando cerca Uma bela madrugada minha mulher me flagrou Foi dizendo agora eu sei por onde você andou Seu safado sem vergonha vou cortar o trem que mija Porque eu peguei você com a boca na botija Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Caiu, caiu e a culpa não foi minha Quem mandou ela falar, vem de mim para a vizinha Então meu bem perdoa, não sou o que você pensa A vizinha solitária pediu a minha presença Apenas vim dar socorro pro chuveiro estragado Deu um choque só por isso que não estava ali grudado Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Caiu, caiu e a culpa não foi minha Quem mandou ela falar, vem de mim para a vizinha Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Caiu, caiu e a culpa não foi minha Quem mandou ela falar, vem de mim para a vizinha Quem mandou ela falar, vem de mim para a vizinha Música Música